Salve, salve, Rap Maníacos! Do lado de cá, Rei Servo e você está no programa Rap Reage! Ache! Salve família, Rivas na Voz, bora que bora! É isso aí, hoje a gente vai trazer aí, cara, o Proceder da Fé com a música Anonimato Fit Dom Sagrado, beleza? E tem mais umas informações aqui, a produção musical ficou por conta do Dr. LP Studio e a produção do vídeo na minha colinha está o troco, pode crer, vamos ver essa bagaça aí, né? Bora que bora, vamos curtir esse negócio! E antes de começarmos o vídeo, se inscreva aí no nosso canal, inscreva-se também no canal do Proceder da Fé o link dos canais vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, pode crer, meu irmão? Galera, aproveitando que você está se inscrevendo no canal da rapaziada, aproveita o dedo, tá ligado? Se inscreve aqui, ó, canal do Reizão, tá ligado? Aproveita esse dedo e aproveita... Canal do Rivas Oficial, tá ligado? Raveuzão não é técnica, tá ligado? E é daquele jeito, moleque! E, ó, explode o dedo no like, meu irmão! Metralha, doido! Metralha! Então que vamos! E se você quiser que a gente faça o seu react também, mano, o nosso e-mail de contato vai estar também disponível na descrição e no primeiro comentário fixado, hein? Vamos lá! Vamos que vamos! Essa é rede de janeiro, né não, Rivas? Aqui, mano, que... Aqui, mano, que... Aqui, mano, que... Aqui, mano... E o que define os que são dos que nunca vão ser? Pensei! É a vontade de vencer... Pensei... 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 O que é isso? A vida começa onde o medo termina Em vez de descer na radeira Eu corro e subi na colina Minha mente tá cheia de plana Aqui o diabo não faz oficina A estrela de quem acredita em si Não atreve que apague Tô firme de rocha tipo o Davi Não há golias que me esmaque Buraco negro da derrota Só a luz não permite que trague Vale ouro a fé do guerreiro E mesmo assim não há dinheiro que pague Anonimato também vive o vencedor Quem tá no foco também já foi perdedor E o que define os que são dos que nunca vão ser É a vontade de vencer Anonimato também vive o vencedor Quem tá no foco também já foi perdedor E o que define os que são dos que nunca vão ser É a vontade de vencer Eu sou tudo que abalha o sorriso Quero por perto é só quem tá comigo Campo é minado cheio de falso amigo Não roubo a brisa nem o meu sorriso Se o rap é o game eu vou passar de fase Se o rap é um jogo eu sou camisa 10 Cada rima é o lance O moleque é liso Eu vou passar batida e levar meus fiéis Cheguei na reserva pra ser titular Meu sonho no banco não vai mais ficar Eu decidi correr, eu decidi correr Agora ninguém mais vai me alcançar De pés descalços, desacreditado Mas tudo muda nessa vida, é fato Viva seus sonhos, mude o resultado Escolha bem que vai tá do seu lado No anonimato também vive o vencedor Quem tá no topo também já foi o perdedor E o que define os que são dos que nunca vão ser É a vontade de vencer Anonimato também vive o vencedor Quem tá no topo também já foi o perdedor E o que define os que são dos que nunca vão ser É a vontade de vencer É, despivete a vida na quebrada E o Rizão? Oh! Pode crer, rapaziada Nossa, dedo a fé, botou pra muer aí, hein O Vinicius de Bles, meu irmão Muito bom, moleque Curti muito Muito bom mesmo Pode crer, Dom Sagrado aí O que você achou da produção musical, Riva? Cara, é... Cara, quem produzir hoje... Eu sou fã desse cara, né? Esse moleque é... O Léo, né, mano? É, o LPzão é... É um cara que tem um discernimento muito bom, tá ligado? Tipo, em cima... Em relação à produção, né, velho? É um cara que realmente tem uma visão muito boa Curti pra caramba, muito, velho Muito bem, mano Muito louco, velho Eu também gostei muito, né? O Léo, ele... Ele swinga bem, né, mano? Ele dá... Sim, sim Ele sobe o tom na hora certa, né? A escolha dos timbres Que ele usa São fundamentais pra esse tipo de música E o mais interessante de tudo, mano É a levada, o flow do Vinicius de Bles, né, mano? Pô, de Bles, moleque Vinicius de flow, moleque De flow, moleque Pode crer Mandou bem, mandou bem os assos, moleque Pode crer Viu, de Bles Da rapaziada do Proceder da Fé E... Agora eu vou falar do... Da imagem, né? Sim, pode crer Do vídeo, né? Então... Eu achei que a fotografia Foi bem acertada, né? Ficou doido, mano Assim, tudo que você faz Do alto do morro, mano Tá ligado? Que você pega Telhado e tal É... Tem uma tendência a ficar legal, né, mano? E foi muito bem acertado Eu creio que seja no Rio de Janeiro Tá ligado? A coloração Que ele usou aí também, né? Sim, mano Que foi o pessoal lá do... O troco, né, mano? Que fez a produção O troco Pode crer, rapaziada Mandaram bem Muito louco A edição boa, né? É... Os slow motion Na hora certa, né, mano? E assim... A letra da música também, né, mano? Assim, é mais... É uma parada de superação, né? É isso A inveja Ladeira abaixo É... Quem tá no anonimato Querendo aparecer Sacou? E tem muita gente Em boa Que tá no anonimato É... Pode crer E a mensagem dessa música Retrata muito isso, né? A gente tá vendo aí Dois rappers, né, mano? Com um futuro brilhante Com certeza, né, velho? Com certeza É... Como você falou Pro lance do... Do Vinícius Foi muito bom, cara A gente que... Acompanha o Vinícius Assim, há tanto tempo, né, velho? Nessa correria Você vê que aí Teve uma evolução, maluco A gente vê, tá ligado? O moleque partindo pra outro nível Outro esquema Muito bom, nego Vé, ó, parabéns Toda rapaziada aí Participou É equipe, né, velho? Ninguém faz nada só Então a equipe tá de parabéns Tá ligado? É isso aí, Rap Maníacos Mais um programa aqui Do Rap Reage Vai ficando por aqui Vai chegando ao fim Muito obrigado Por você ter assistido Até o final Por favor Compartilhe esse vídeo E se você quiser Que nós façamos o react Do seu videoclipe O nosso contato O nosso e-mail Vai tá aí disponível Na descrição do vídeo Juntamente com o link Do canal Do Proceder da Fé Pra você ir lá Se inscrever Juntamente com o link Do nosso canal Aqui do canal Rei Servo de Deus E do Rivas E do Ravel, mano Não se esqueça Cortes do Rei É, o nosso novo canal Meu irmão Corre lá Que todas as entrevistas Todos os podcasts Todas as lives Aqui do canal Os cortes Estão todos separadinhos Lá no nosso novo canal Cortes do Rei Vai lá que tem Cortes do CTS Do Tiagão Do Cronica Mentes Do Douglas Erras e Realidade Cruel DJ Rafa Carol Colombiani Vai embora, meu irmão E é isso aí, rapaziada Muito obrigadão E tamo junto É isso aí, família Tamo junto Paz Yeah